Bom dia, 2017 chegou, uma nova administração pública chegou também e o domingo especial vem as ruas da cidade de Cabrobó para saber da população exatamente o que deve ser prioridade. O que é que deve ser tratado com mais ênfase? Educação? Saúde? Infraestrutura? Esporte? Segurança pública? O que é que o Cabrobóense espera da nova administração do prefeito eleito Marcílio Cavalcante? É o que a gente vai ouvir agora. Nós agora conversamos com o seu Hélio Sampaio, ele é aposentado aqui na cidade de Cabrobó. Seu Hélio, qual a expectativa do senhor para essa nova administração que entra aí? São 12 vereadores apoiando o novo prefeito, isso aumenta a responsabilidade dele mais ainda, né? Bom dia. Eu acho que, para um lado, para o prefeito é bom. Agora, para o trabalho dele, porque ele vai ter que dar muito emprego, porque ele gosta de emprego e ele vai ter que diminuir os empregos, senão ele não trabalha para nada. Qual é a prioridade que o senhor acha que ele deve ter? Saúde, educação, infraestrutura, esporte? Saúde, saúde e educação. Como é que o senhor avalia a educação da cidade hoje? Péssima, péssima. O que é que precisa mudar, exatamente? Precisa mudar o quadro de funcionários, escolher uma secretária competente, teve funcionários competentes que sabem resolver os problemas, ou do contrário, não resolve. O senhor tem tolerância para essa nova administração que está chegando aí? Quanto tempo o cidadão cabrobóense vai dar de tolerância para ver as coisas acontecendo, seu Hélio? Dois anos. Dois anos de tolerância? Dois anos. Ainda pelas ruas da cidade de Cabrobó, nós encontramos com o cidadão Flávio Rodrigues. Me parece, Flávio, que a segurança pública é um problema sério. Você falava, inclusive, sobre a sensação de insegurança que você tem lá onde você mora, né? Positivo. A questão é da iluminação. Teve até roubo, são quatro postos lá apagados. Já roubaram uma carroça de bordo, um celular. E agora está tudo apagado, a gente chega de 10 horas, maior insegurança que a gente não tem. Então, a prioridade para você, nesse governo que começa o novo aí, o do prefeito Marcílio Cavalcante, deve ser segurança pública? Eu queria que a gente excesse muita segurança para o nosso bairro e para a cidade. Certo. O que você espera por parte dos órgãos públicos em relação a esse problema que você detectou lá na rua 1 do bairro da subestação? Eu cheguei à conclusão que uma hora pode ser assaltado com um rapaz lá, levando a carrocinha dele, pode levar com objeto da gente ou tirar a vida da gente também. Então, a gente espera uma segurança melhor. Obrigado, Flávio. Agora nós conversamos com a dona Josefa Medeiros. Ela é moradora do bairro da Temperatura. Nã Josefa, o que é que precisa melhorar nessa nova gestão municipal para a senhora? A UPA, porque o pessoal vai para a Petrolina, ela fica cansada, né? Tem que esperar o dia todo, porque tem que ter as primeiras consultas de duas horas, de quatro horas. Vão até de noite, esperando as consultas terminarem, para poder vir. E tendo aqui, já fica mais fácil para as pessoas, mais perto, né? Aí a UPA já está pronta, já falta só o equipamento das consultas que precisa fazer e o médico, né? Como é lá no bairro da Temperatura, onde a senhora mora? Falta alguma coisa? Iluminação pública? Segurança? Educação? O que é que está faltando por lá? Que a senhora gostaria de chamar a atenção para o novo prefeito que chegou agora, junto com os vereadores? As ruas, que as pessoas jogam lixo nas ruas, que não podem jogar lixo nas ruas. Até um dia eu fui falar com uma pessoa, que eu não vou nem dizer o nome da pessoa, ele veio e foi dizer coisa comigo. Diz que a rua era pública, podia jogar o lixo lá. Como é que está a situação dos professores lá no bairro onde a senhora mora? Eles ganham bem? Eles são insatisfeitos? Como é que eles estão lá? Eu não sei informar, porque as pessoas lá do estudo, eu não estou bem assim no estudo não, porque eu não tenho filho estudando, né? Porque meu filho já é um homem. A iluminação pública do bairro da temperatura? Quando o posto está com defeito, eles vão lá e ajeitam, né? Certo, o que é que a senhora espera para essa nova administração? O que é que é prioridade? Tem que melhorar acima de tudo, em primeiro lugar, o que é? A saúde, a educação, né? Tá bem, obrigada. Nós encontramos com a cidadã cabroboense Cícera Maria do Alto das Pedrinhas. E ela está muito preocupada em relação à saúde aqui na cidade de Cabrobó. Bom dia, dona Cícera. Tudo bem? Tudo bem. O que é que a senhora tem a dizer? Tem uma administração nova chegando aí. A senhora tem queixas da saúde, não é isso? Tenho, e muitas. Eu mesmo fui vítima por duas vezes na questão saúde dentro de Cabrobó. Eu passei por uma gravidez tubária, na qual era nas trompas, na virada de 2007 a 2008. Cheguei no hospital de Cabrobó, onde os médicos só diziam, é cólica, cólica. Ao chegar no hospital, meu marido viu a minha situação, não tinha falecido ainda. Pegou eu por conta própria e levou para o hospital regional de Salgueiro. Ao chegar lá, numa simples ultrassom, que eu já tinha feito duas aqui, o médico descobriu que eu estava com a hemorragia interna, que eu teria que ser operada naquele exato momento, senão eu morreria. Então, hoje eu, Cícera, eu tenho medo de ir no hospital daqui até para fazer um simples exame. O que é que precisa mudar exatamente, na opinião da senhora? Precisa mudar o atendimento recepcional, precisa mudar o atendimento das enfermeiras, que umas trabalham por amor e outras trabalham pelo dinheiro. E a questão médico também, porque não é justo a gente chegar no hospital para ser atendido e o médico, antes de você terminar de dizer o que está sentindo, o médico está com a receita pronta, é uma Valtarém, é uma Dipirona, toma, vai aplicar, manda para casa. Aconteceu mês passado, de uma vizinha minha passou uma semana com diabetes, o corpo esmorecendo, a mulher endurecendo. Eu mesmo fui duas, que levei quatro vezes ao hospital de Cabrobó, o médico aplicava uma Valtarém, mandava para casa. A senhora está satisfeita com o número de médicos aqui na cidade de Cabrobó? Nem um pouco, ninguém está. Em relação à estrutura de cirurgia e outras coisas mais, como é que a senhora avalia isso? Se tiver de fazer cirurgia, meu filho, vai para Salgueira ou Recife ou morre, porque se depender daqui, morre. Porque eu, recentemente, ou eu de novo, eu não vou botar os outros, vou botar eu, porque aconteceu comigo. Um apendicite, chego ao hospital de Cabrobó, o médico disse para mim, você está com cólica menstrual. Quando eu chego no regional de Salgueira, eu estava com apendicite estrangulada, hoje eu sou deformada de cirurgia de um lado a outro, para poder tirar um líquido de dentro de mim. Por quê? Não foi irresponsabilidade de médica? Foi irresponsabilidade de médica, aí quando a gente chega aqui e vai falar, aí o ruim é o cidadão de Cabrobó. É não, Cabrobó precisa de estrutura na saúde e forte. E eu espero, fielmente, que Marcílio tenha vindo para fazer a diferença, porque se continuar na gestão que estava, Cabrobó vai afundar. Só para terminar, qual é a oportunidade que o cidadão cabroboense, no caso a senhora, vai dar para Marcílio Cavalcante? Quanto tempo ele tem para mostrar que é preciso fazer algo muito relevante na saúde? Eu vou dar uns oito meses.